Também saúdo a igreja com a paz do Senhor, está comemorando um grupo muito especial do nosso Coral Filadélfia e para mim se torna um dia feliz por poder representar a mim e ao nosso coral, a nossa congregação ali, o nosso setor no Cabo, nosso pastor Aldir, estou feliz, esse Coral Filadélfia, eu sempre costumo dizer que ele está na minha história, na minha história de adoração, na minha história de louvor, na minha história de aprendiz, na minha história diária, onde estou até agora, mas lá atrás eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte desse Coral Filadélfia por algum tempo e pude, digo até hoje, que foi a minha escola, uma grande escola, eu pude aprender como me dedicar ao Senhor, como procurar fazer melhor cada dia, as consagrações, os ensaios, todas as reuniões que nós tivemos e nós tivemos grandes oportunidades de aprender, eu ainda era garotinho, mas com a irmã Marina Alva aprendi muito, muitos companheiros, tive muitos amigos, aprendi, tive a oportunidade de conhecer muitos irmãos e amigos e fazer muitas amizades que duram inclusive até hoje, então é uma bênção estar aqui, é uma bênção estar aqui reunidos depois de tantos anos e hoje ver aqui irmãos e irmãs que há tanto tempo caminham nesta batalha, nesses dias, a gente hoje comemora 90 anos do Coral Filadélfia, mas todos nós aqui, a gente olhando para alguns senhores e senhoras, se a gente for perguntar, há tantos que já cooperam no Coral há 20 anos, 30 anos, 40 anos e o senhor me deu uma palavra hoje dizendo que ainda não é tempo de parar, está pertinho aquele grande dia, mas enquanto ele não chega, Coral Filadélfia, Coral Filadélfia, Corais que estão aqui hoje, não há tempo de parar, vamos prosseguir, lá fora o mundo está dizendo, por que vocês estão há tanto tempo fazendo a mesma coisa, às vezes a gente ouve dentro de casa, 20 anos, 30 anos, já está bom, tu estás no mesmo lugar, mas o senhor está dizendo, continue, permaneça, vai chegar o dia da vitória, tu vais ver lá o outro lado, e eles vão poder contemplar todos esses esforços, todas as consagrações, todos os ensaios, todas as vezes que deixamos a família em casa, vou para mais um ensaio, mais um ensaio, mais um ensaio, mais uma consagração, mais um culto de doutrina, mais um culto de domingo, e Deus tem registrado no seu caderninho, todos os dias, nós como os regentes estamos ali lutando, às vezes estudando várias vezes, Deus está registrando maestros e maestrinas, cada noite, cada encontro, cada estudo, cada kit, cada partitura, Deus está registrando tudo, tudo está registrado, estamos esperando aquele grande dia, onde nós estaremos, assim como estou vendo aqui um grande coral, e quem estará naquele grande coral? estaremos naquele grande coral, seremos vitoriosos, por ter passado por este momento, por dias as vezes que parecem ser difíceis, mas é o Senhor que tem sustentado todos os dias, e só para não ficar nas palavras aqui, minhas, em Isaías 41 e 13, o Senhor diz, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomou pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo, o Senhor está nos ajudando, e foi por isso que a gente chegou até aqui, e vamos seguindo, fazendo segundo a sua vontade, Deus abençoe.